Aqui está o oi fogo, deixe-me uma riscada à minha pala e não comes nada. Ficas com o fogo, passas fogo e é que queres. Aí a bote! Abre-te a minha bola. Estás a ver? 50 gramas, ou não? Aí a bote! Vamos lá mais uma! Aqui vou eu! E os meus nomeados? Os meus nomeados são... Catarina Bernardo, Jéssica Ferreira, Joana Filipa, e mais... Joana Teixeira! Tchau! Tchau! Tchau!